Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Molecada, marcha de volta aqui pro canal, marcha até que enfim, o canal voltou, o canal voltou Rapaziada, queria falar pra vocês, vocês que não me seguem lá nas redes sociais, siga lá mano, vai lá e segue que eu expliquei pra galera o que que é que tá acontecendo Por que que não tava tendo vídeo e tudo mais, devido ao meu trabalho em dezembro, é puxado pra caramba, me demanda mais horário Eu não tinha tempo pra gravar mano, mas agora acabou, agora tudo volta normal e eu quero dar o recado hein, 2020, ano novo, canal novo Vai fazer uma parada aqui, vamos dar uma reformulada aqui no canal marcha e vamos tentar trazer mais conteúdos aqui pra vocês Conteúdos novos e conteúdos de qualidade, beleza? Então já vai falando pra todo mundo que você conhece, que gosta de futebol da vida real Que gosta de futebol de game, pra já se inscrever aqui que 2020 promete, beleza rapaziada? Então hoje Master Liga com o São Paulo, amei! Até que enfim, bora! Rapaziada, vamos dar aquela relembrada então, ó, Reinaldo eu não vendi, Alexandre Pato recebeu a proposta do Dynamo Eu renegociei e os caras aceitaram 39 milhões de reais no Alexandre Pato, que você está ligado que não vem jogando muito bem Vamos lá, vamos descer mais pra baixo aqui, temos aqui também o Juscelay, o Palmeiras está doido pra levar o Juscelay por 15 milhões ali Mas eu não vou fazer, cara, eu não vou, eu vou interromper e vou deixar o Juscelay no elenco, beleza? Beleza? Temos também mais alguma aqui? Não, é só o Alexandre Pato, e agora? Vendo o Alexandre Pato por essa grana ou não vendo? Já deixa assim, ó, nos comentários, vende o Pato e traz fulano de tal Vende o Pato, traz fulano de tal Não, não vende o Pato, beleza? Aquele comentário com mais like eu vou seguir, fechou? Quer dizer, não, na verdade não dá, mano, é o último dia da janela de transferência Então você não vai conseguir deixar o comentário, ou se você já deixou Eu vou ler depois pra ver se eu contratei alguém que vocês queriam, né? Ou não Já aqui nas negociações, o Alain negou, rapaziada, o Alain não quer vir pra cá As negociações fracassaram e eu não consigo ver aqui o porquê Se foi o jogador ou se foi o clube que empatou a parada aqui, mas não rolou Já o Caio Henrique do Fluminense rolou sim, lateral esquerdo e... 6 milhões Eu vou aceitar, mano, eu vou aceitar os termos, 3 milhões vai ser o valor Uma taxa de transferência de 6 milhões será paga E a transferência fechará em 12, isso aqui levará 2 horas Então eu vou aceitar e o Caio Henrique vai vir pro São Paulo Então tá aí, ó, Caio Henrique chegando no São Paulo, ainda ficamos com 50 milhões aqui Pra tentar trazer algum outro jogador ainda nessa janela O Nantes tá oferecendo 9 milhões no Arboleda, cara O Arboleda pode ser que saia, mas eu não quero que ele saia, cara Eu vou renegociar... Não, mano, eu não vou nem renegociar, velho Eu vou deixar o Arboleda aqui essa temporada, vou interromper Eu gosto dele, cara, eu gosto dele Ele me lembra muito, assim, na câmera de cima me lembra muito o Pogba de Talbaté, tá ligado? Cê é louco, mano, joga pra caramba, curto pra caramba o Arboleda Eu não queria que ele saísse do São Paulo, não O Pato que eu não sei que eu faço, velho Eu não sei que eu faça com o Pato, mano Vou esperar mais um pouquinho O Woodson recebeu uma proposta aqui do Flamengo, cara O Woodson pode ser que na vida real esteja de saída Pode ser que ele saia Mas não tem nada confirmado até onde eu sei, né Então eu vou interromper e também não vou vender o Woodson, não Vou deixar o Woodson aí Eu gosto dele também, joga bem pra caramba Já o Luan, rapaziada Do Atlético Mineiro tem aí um valor de 13 milhões Ele está favorável a assinar aqui com o clube Eu vou ofertar aqui, ó 13 milhões e vamos ver Vou deixar assim mesmo, não vou mexer em nada Vamos ver se ele topa ver Mais duas horas vai tomar, né, cara Não sei por que ele tem que ficar tomando duas horas, né Caraca, é só pra complicar, né, mano Senão eu contrato todo mundo com essa grana que eu tenho aqui, né Rapaziada, uma coisa que eu esqueci aqui, ó O Jean, o Jean vai sair Todo mundo sabe do caso que ele aprontou lá com a esposa dele E eu vou colocar ele na lista de transferências E vou mandá-lo embora do clube, tá bom? O Atlético Mineiro pediu mais 3 milhões e 300 aqui no Luan, cara Eu vou renegociar esses termos aqui porque tá caro, mano 17 milhões, tá caro Eu vou ofertar aqui novamente isso daqui E vou dar uma cláusula de 5% pros caras Em caso de revenda aí, mano Vamos ver Vixe, leva mais 3 horas, mano Aí vai me complicar, hein, cara Aí vai me complicar, cara Acho que eu vou pagar os 3 milhões, então 3 horas, eu quero ver se eu vendo o Pato E contrato um outro cara aqui ainda Tá caro, mano, tá caro Na moral, tá caro, mas eu vou aceitar, velho Senão vai levar 3 horas pra renegociar E mais 2 pra aceitar E aí eu não contrato mais ninguém Então vai Vamos lá O Luan vai vir aqui pro São Paulo Me sobram ainda 32 milhas O Flamengo ofertou aqui 5 milhões no Jean, rapaziada Putz, eu espero que não dá pra mim renegociar, cara Vou aceitar logo de cara Porque eu já tenho poucas horas aqui na janela de transferência Restam 6, vai faltar 2 Vão sobrar 4, cara Mas o Jean vai embora sim Rapaziada, é o seguinte, mano Eu não vou vender o Alexandre Pato Vou ficar com ele Vou tentar a negociação aqui com o Mateuzinho E a gente fecha aqui a janela de transferência Pra gente dar continuidade aqui, tá O valor de transferência dele é bem alto, mano Que isso, você é louco? O cara tá jogando lá no Atlético Mineiro E é esse valor aí Você é louco, mano É muito caro Eu não vou pagar isso aí, não Deixa quieto Eu não vou negociar, não E também não vou vender o Pato, não, mano Acabei decidindo aqui E não vou vender, velho Vou pular uma hora aqui Vou pular essas 3 últimas horas Que estão se acabando aqui Eu queria trazer o Pete Martinez Como eu falei pra vocês Eu não encontrei ele aqui Não temos MLS Olha o Ajax querendo levar o Dani Alves Eu vou interromper aqui com o Dani Alves também O Pato também Vou interromper As negociações Vocês pensem melhor aí A respeito da venda do Alexandre Pato E com certeza Na segunda janela A gente vai receber alguma proposta nele aí O Marco Calazans Também recebendo a proposta Eu também vou Interromper aqui Não vou vender mais ninguém, cara A gente já se Chegaram 3 jogadores aí 3 jogadores de qualidade Então eu vou Manter o time Desse jeito aqui Pelo menos agora Na primeira janela E sem contar que a gente vai ter uma grana boa Pra contratar jogadores lá na segunda janela Alemano Vamos ter uma grana legal E de repente Se a gente vender o Alexandre Pato Se vocês optarem Pela venda do Alexandre Pato Vamos levantar mais de 30 milhões de reais aí também Ou seja Ficaríamos com uma grana Boa pra caramba Pra contratar ou repatriar Um jogador top aí Então vamos lá Vamos manter assim o time por enquanto Vamos fazer o nosso jogo de volta aqui Contra o Vitória Pela Copa do Brasil Então como eu falei Agora é Copa do Brasil Jogo de volta aqui Contra o Vitória Deixa eu ver como é que estão os meus jogadores O Thiago Volpi Tá com a setinha pra baixo Mas eu vou deixar ele Vou deixar ele Porque o meu goleiro Verdade Eu precisava até de um outro goleiro Né rapaziada Porque eu tenho o Lucas Perry aqui mano Mas né Não sei se eu coloco Não vou colocar não mano Eu vou deixar o Thiago Volpi ali mesmo O Calazans não vai pro jogo O Raniel também não Porque saiu E o Raniel não recebeu propostas tá Eu não vou usá-lo Pra gente permanecer aqui Com um clima um pouco mais real Aqui na série Mas eu não vou usá-lo Mas ele não recebeu proposta Por isso que eu não o vendi Eu sei que ele saiu Foi lá pro Santos Mas não tem o que fazer né mano Não recebeu proposta nenhuma Eu vou colocar o Juan Fran Deixa eu ver como é que ele tá Tá com a setinha pra cima Então eu vou colocar o Juan Fran Pra jogar ali Vou colocar o Dani Alves Aqui No lugar Do Igor Gomes Igor Gomes vai Lá pro lugar do Antony E o Antony Vai lá pro lugar do Pablo Já viu o São Paulo jogar assim Com essa formação E foi legal Foi legal Vamos ver Como é que Vai se sair aí Ou deixa o Antony Não vou deixar o Antony Não vou tirar não Podia colocar ele lá E deixar o Pablo Mas vamos deixar nessa formação Vamos testar pra ver Eu não lembro Acho que o primeiro jogo Foi 1x0 Ou 0x0 Não lembro Esse é o B.O. De ficar muito tempo sem gravar Né rapaziada Mas vamos lá Vamos esperar que a gente consiga Uma vitória Que a gente consiga sair daqui Com a vitória E com a vaga Pra próxima etapa Olá amigos Bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura Muito agradável Com tempo limpo Aqui nos arredores do estádio Então vamos lá Molecada Vamos aí Os dois times Já em campo Que eu vou apertar start Então estão em campo Se liga aí Antony dá o pontapé inicial Rola a bola 0x0 A bola é nossa Jogo é em casa Aqui no Murumbi Vamos lá São Paulo Vamos tricolor Caraca mano Já comecei tomando gol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Comecei Ah eu ganhei Empatou na soma Do placar agregado Eu fiz a falta Os caras cobraram Rapidinho ali mano E me surpreenderam Eu não consegui Fechar ali com a arboleda Você é louco rapaz Você é louco bicho Vamos lá mano Ah tricolor Vamos vamos Olha o Juanfran Rapaziada Tem o Dani Alves Nossa preferiu o toque Lá na frente com o Antony Ele tocou Boa bola Boa bola Igor Gomes Vamos lá Capricha Igor Gomes Olha lá rapaziada Quase mano Quase que sai um golaço mano A jogada aí Bonita do São Paulo Igor Gomes recebeu Olha lá Mano Por pouco hein Por pouco Olha o São Paulo Vem tentando o toque Tocou errado Vitória apertou Se liga Vamos 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 Boa mano Boa Boa bola com o Juanfran Vamos sair rápido Dani Alves Abriu boa bola no meio Com o Tietê Olha o Tietê Vem trazendo Tem o Antony pedindo O passe não foi bom mano O passe do Dani Alves Do Tietê Aqui pro Antony Não foi legal Tietê tenta apertar E a bola fica lá Com o Vitória Final do primeiro tempo Rapaziada se liga Os caras chegaram Duas vezes O único chute A bola entrou Eu cheguei uma E errei Olha o Igor Gomes Boa bola Olha o Pablo Isso Igor Gomes Achou bem Vitor Bueno Bate pro gol Meu irmão Passou perto São Paulo chegou Aqui no comecinho Olha aí rapaziada Olha o São Paulo A bola chegou Vitor Bueno Boa bola Vamos Vamos A triangulação Não é aí mano É embaixo Caramba Tô tentando tocar embaixo Não consigo rapaziada Ai cara Quase que eu roubo essa bola Eu tava tentando Tocar embaixo Pro Vitor Bueno E não consegui mano Você viu a tabela Bizarra que saiu ali Quase que deu certo Mas não era essa Intenção mano Olha o São Paulo Rapaziada Vamos 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 Manda 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 A bola não passou Aperta Aperta Ai caraca Teremos pênaltis Teremos pênaltis Aqui contra o Vitória Teremos pênaltis Tive oportunidades Finalizei 7 contra 3 O goleiro do Vitória Fechou tudo ali Fechou tudo E agora vamos Decidir nos pênaltis Eu não sei nem Como é que bate pênaltis Aqui no pés É que nem a falta Vamos ver Vamos ver aqui Como é que vamos Não sair Rapaziada Se liga Segurar o RB O Alva aparecerá na tela Ajuste a posição Tá Deixa eu ver Isso aqui Vixe É que nem no FIFA Será Vamos Olha o Pablo Partiu o Pablo Bateu No meio Boa Boa Vamos lá 1x0 aqui Gol do Pablo Perigo Perigo Eu vou ter que usar Vou ter que usar o Consor ali Porque eu não sei bater pênalti aqui não Vamos Volpi Thiago Volpi Vai pulo Bola para um lado O goleiro para o outro Vamos lá rapaziada Igor Gomes na bola Olhou o canto Bateu fraquinho Alto Colocado bonito Igor Gomes mandou lá Agora o pênalti para o Vitória Vamos Volpi Vamos Volpi Thiago Volpi Pegou Thiago Volpi Agora Vitor Bueno Rapaziada O nome do jogo Vitor Bueno Bateu Bonito Tá lá A cobrança do Vitor Bueno Vamos Volpi Vamos Volpi Vamos pegar mais um Thiago Volpi Partiu Bateu Pegou de novo Thiago Volpi Agora Nos pés Do camisa 10 Tá nos pés De Daniel Alves A classificação Do São Paulo Aqui Tá no pé De Daniel Alves Vamos lá Daniel Alves Partiu Daniel Alves Bateu Ai caramba Pegou Não acredito Não acredito Não acredito Que eu perdi Esse pênalti Vamos lá Volpi Vamos pegar Volpi No meio Volpi No meio Será que ele vai chutar No meio Vamos no meio Não foi no meio Foi no cantinho Cara Pensei que ele ia chutar No meio Vitória Tá no jogo Vitória Tá no jogo Agora É a chance Aqui com o Profeta Rapaziada Profeta Pra bater Partiu Hernanes Partiu Foi pra bola Bateu Hernanes Tá lá Classificação Do São Paulo Veio São Paulo Classificado Pra próxima etapa Aqui Da Copa do Brasil Olha aí rapaziada 53% De posse de bola Finalizei 7 Os caras finalizaram 3 Deram a sorte Do primeiro gol Goleiro Do time Do Vitória Pegou demais Pegou demais Mas São Paulo Classificado Então tá aí a tabela Do torneio Rapaziada Vamos pegar O Atlético Paranaense Na próxima etapa Aqui da Copa Do Brasil E aí Qual que é a sua aposta Vai dar São Paulo Ou vai dar Atlético Paranaense Lembrando Jogo de ir de volta Cara Lembrando que o Vitória Deu um trabalho Danado Será que eu vou sofrer Tanto assim Também contra o Atlético Paranaense Espero Que você volte aqui No próximo vídeo Pra conferir Beleza Vou deixar um jogo aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito comprido Devido aí As negociações E aí já no próximo episódio Fora da janela A gente já deslancha Fazemos aí Os jogos de volta E terminamos aí Tentamos Vamos tentar Terminar aí A Copa do Brasil Beleza rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilhe Se inscreve Grande abraço do Marshall E tchau